No nosso próximo vídeo Vamos falar sobre um portátil super importante Que mudou a história dos games O projeto inicial dele era chamado de Projeto Iris Ele chegou a ser registrado no mercado americano Como City Boy Mas no produto final tudo isso mudou E ele foi o segundo videogame mais vendido da história Confiram no próximo vídeo do Games Que Pariu